Alex Cerello está presente no mercado de decoração há mais de 110 anos com seus móveis manufaturados, exclusivamente em junco malaca importado, diretamente da Malásia, Indonésia, Hong Kong e Vietnã. Todas as peças são fabricadas por mão de obra 100% artesanal por artesãos especializados. Alex Cerello possui um grande diferencial em seus móveis, que é a exclusividade, além de sua beleza, conforto e durabilidade. Alex Cerello fornece móveis sob encomenda, de acordo com o gosto do cliente, definindo os tamanhos, formatos, design, cores e acabamento, tornando cada peça única e criando uma harmonia no espaço onde serão utilizados. Seus móveis são objetos de referência e orgulho de cada cliente, que cada dia valorizam mais o genuíno junco malaca, assim como os grandes designers de mobiliário europeus. Alex Cerello também restaura e reforma móveis antigos de junco malaca, recuperando seu charme e visual original. Entre em contato e agende uma visita ao showroom para conhecer a oficina e todo o acervo de peças Alex Cerello.